E aí Tem um cara aqui mesmo já o cair tem tem no banco que tá marcado cara tá descendo lá de cima lá de cima aberto ali mano moscano eu tô bem na bem na o governo não dá cara nem dá tiro deixa os caras morrer que eles não renasce eu acredito e aí e aí deixa eu morrer deixa eu morrer nossa nós será que nós contamos do eu vou ficar aqui na mona eu vou ficar aqui na moita fica aí fica aí e a senhora tem Eleven não sei né sim sim demorou demorou eu só tem que vencer dois sols ou ser um do Eu tô vendo aqui se eu vejo o cara. Eu acho que é os caras do bunker que tá marcado. Tá valendo o dinheiro? Mais que isso. Se ele estiver vindo pra cá, eu já vou começar a dar supressão de tiro aqui, tá, mano? Suave, suave. Eles têm que voltar. É, Edu, Edu, Edu. Botaram o bunker na minha frente aqui. Tô vendo. Eu tô parado. Acho que eles não sabem que eu tô aqui. Eles não sabem, não sabem do C. Você tem bolinha? Nossa, ele vai jogar bolinha no C. Tô na bolha, tô na bolha. Fiz outra bolha, fiz outra bolha. Ele vai jogar bolinha, bolinha. 101, 101, 101, 101 de verde. De verde tá miado. Fez bunker. Um tá te ruchando. Um tá te ruchando pela direita. Um me finalizou. Beleza, esse tava miado. Esse tava miado, tá? Dei 101. Ele tá recarregando a arma. É 1x1, Kaiox. É 1x1. Ele tava sem vida. Eu acertei muito ele. Beleza. Se liga. Você pode tirar ele com a bolinha e jogar ele pra dentro do gás, hein, mano? É a play. É a play. Você faz um bunker. Caralho. Filha da puta! Não. Caralho. 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 Não, você é louco. Pô, mas era 1x1, pô. Você tava fulvida, pô. Ele também. Não tava, não tava. Ele não tava, não. Eu tinha tirado 101 dele, mano. Mas ele já tinha te recuperado. E o espaço dele tirou a minha vida inteira com um tiro. Mas é porque tu, mano, tu deu um tiro nele, ele não te acertou. Aí tu saiu do high ground e foi pra baixo, pô. Aí ele pulou te macetando, macetando. Galera. Caralho, velho. Que tristeza, mano. Sério. Saideira? Muito saideira, mano. Na moral, mano. Não, valendo. Na moral mesmo. Eu tenho outra chance? Eu tenho outra chance? Você tem... A sua última chance é agora, mano. É tudo ou nada, mano. Eu... É tudo ou nada. É tudo ou nada. Agora é a win. É a win, pô. Pode confiar, cara. João, obrigado pelo sub. Quem confia? É tudo ou nada. Sem palavras, tio. Agora eu só vou agir. Valeu, agir, caralho. É nóis, caralho. Nossa senhora. Mãe, eu tenho que comprar mais coisa pra beber esse parro. Pra? Não, deixa eu uma. Me dá uma só. Eu tô com a geladeira do lado. Eu posso pegar. Caralho, você é agora, irmão. É agora ou nunca, pai. Meu homem que chegou. Aonde? Aonde? Pode vir, pode vir, pai. Vamos fazer o reverdeio do reverdeio. Quem confia na nossa vitória? Nossa, cuzão. B.O. Esse lugar aí tá amaldiçoado. Já tô vendo muita gente. Tá amaldiçoado nada, mano. Só bem aqui, ó. É aqui que a gente vai ganhar o jogo, pai. É aqui que a gente vai ganhar o jogo. É tudo ou nada. É nada ou tudo. Você acredita em contos de fadas? Nossa, eu vou disputar arma com você. O Mix não disputa nada, essa diabo. Matei. Um já voltou. Beleza, seu cara. É assim que a Nói começa. Essa aqui tá valendo, hein, rapaziada. Já que a Nói ficou top 2, a Nói ganhou a segunda chance. Tem uma, tem uma... Boa noite. Não dou sorte com ela. Tem mini aqui, se você quiser. Essa aqui é melhor, né? Mesmo que ela seja verde, mano. Mas pra mim... Vocês não acham justa a segunda chance. E top 2, cara. Eu quero que tu vá. Mano, quanta caixa tem aqui, velho? Mano, eu tô com tanta coisa que eu não sei nem o que eu levo, bicho. Eu tô pronto. Eu tô pronto. Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. É assim que você tá pronto? 21. 50. 80. 90. Beleza. Estamos pra jogo. O que é isso aí? Proibido acertar? O que é isso aí? Se fosse a sua skin aí, ela tava gigante. Aí dava pra acertar. Tô indo pra cá, mano. Você atirou no cara. Quebrou ali, ó. Quebrou aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. Caiu lá que cê. Nessa casa aqui. Segundo andar. Dois, dois, dois. Dois nessa casa. Segundo andar aqui. Quer grudar nele ali? Na casa da frente aqui? É, é. Dois. Ou nessa aqui que eu não atar? Dois, na frente. Na casa da frente. Eu não marquei. Caralho, mano. Cê, filha da... Não, suave. Eu nem entrei. Só fiz um barulho. Não tem ninguém. Tem, cara. Eu vi aqui. Pode ter saído. Quem, quem? Tomou bem? Em cima da outra casa. Matei. Opa, caralho. Fiz um bar. Fiz um bar. Bate, bate, bate. Vou renascer, vou renascer. 10 segundos. Matei, 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 matei. Posso pular que cê ou tá crocante aí? Pode vir, pode vir, pode vir. Não tem com essa porra mais não, mano. Falou que eu vou ganhar isso aqui, mano. Fodeu. Relaxou. Se esse cara der a cara, eu vou matar ele. Pega a arma aí. Só preciso de cura. Boa, Gabi. Matei. Deitei um, tô ruxando. Vou ruxar. Vou mais doente do que ele. Cadê, cadê? 70. Menos 140 no shield, no shield. Menos 140 no shield. Tá aqui, recarregando na minha frente. Tá aqui, vai dar pixel, pixel, pixel. Vem aqui, correu pra trás da casa, correu pra trás da casa. Consegue me levantar? Consegue me levantar? O amigo dele tá caído. Ele tem que levantar o amigo dele. Que isso? Me levanta. Que ignorância, hein, amigão? Cê é louco, mano. É que eu tô com o fio no mouse, cuzão. Tá ali. Porra, irmão. Cê é louco. Isso aí foi maldade, mano. Caralho, mano. Eu só ouvi, mano. Eu preciso me curar, velho. Caralho, que coisa feia, velho. Deixa eu ver se já dá pra tirar o fio um pouquinho. Mano, que que é isso, mano? O cara... Aí, ó, agora tá sem fio, filho. Agora a mira voltou. Olha, tem um kit lá na casa de trás, mano. Eu já tô me relando aqui, pai. Aí eu vou jogar o bagulho em nós aqui, ó. Não, não. Não tenho nada de bom, mano. Eu queria... Na realidade, eu posso ter. Levar alguma coisa, soltar a R. Nós vai ganhar, cuzão. Pode anotar, tio. Tô falando pro C, Gabi. Também acho que a gente vai ganhar. Também acho que a gente vai ganhar. É que eu tô tendo que falar duas vezes, mano. Nossa, a bala de snipe que eu dei no cara, eu amassei, velho. Não, eu tô sentindo a energia do Du. Nós só precisava de um endgame pra nós... Entendeu? Acabar com os caras. Matei quatro, pai. Você matou quanto? Só pra sobe mesmo? Ah, dois, mas na última eu tinha matado oito. É, mas a última a gente não ganhou, né? Você perdeu o x1, né? Essa aqui nós vai ganhar. Vamos mesmo. Galera, passe de batalha tá dando V-Bucks, hein? Fortnitezão. Várias plataformas sem construção, meu camarada. É isso mesmo. No construction, pra você que fala inglês... Aqui, 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 atrás de mim. Aqui, atrás de mim. Joga uma parada. Nossa, eu tomei muito. Eu não tenho barra pra mim. Morri. Eu vou correr, então. Só corre, mano. Perdi todo o meu loot, velho. Porra, velho. Quantos segundos? Cinco. Porra, tava benzão de loot, velho. Eu vou pegar o drop aqui, mano. Vai ter um loot menor que o seu. Vem aqui, ó. Vai vir um loot menor que o seu. Você botou o banco de bagulharia? Aí, ó. Falei pra você. Quer mais? Vamos sair daqui só. Vamos sair, vamos sair. Vocês vai ver quem que é ruim agora. Ô, louco, você que atirou sem querer? Foi. Tô só com uma dose aqui, mas... Puxa. Nossa, se meu PC não traba, era red shot. Timmy, 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 Spar. Não acabou de renascer, cuzão. Tô ouvindo o passo, passo. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Lá em cima da montanha. Quer matar em cima da montanha? Eu tô sem nada pra voltar, mano. Viajei, 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 viajei. Acalma. Atei um? Não tem. Só, só, só que vem. Só que vem, caiotes. Tô indo pela esquerda. Não, não tô contigo ainda. Aqui em cima. 74, 74. Aonde? Mais 74. Deitei um, deitei um. Comigo aqui fora. 11, 11 na vida. Muito morto, muito morto. Finalizei aqui, finalizei aqui. É nem meme. Nossa, o cara tá fedendo. Mano, eu tô... Tem uma R dourada aqui. Um bagulho dourado aqui. Quer pegar, mano? Nossa, cuzão. O cara aqui em cima do prédio tá... Tá, porra! Segura aqui, mano. Ela achou. Vai, vai! Onde tá? Onde tá? Lá em cima? Quer que eu vá lá? Ele desceu, ele desceu. Ele desceu. Tá lá em cima. Mano, tá morto. O amigo dele já matou duas vezes. O cara parado é, né? Seu vídeo. Comigo, comigo, Gabi! Um de vida, um de vida. Juro, juro, juro. Calma, calma, calma. Eu tô descendo, tô descendo. Tô sem, tô sem estamina. Comigo, tá aí? Tem, tem. Mais um miado. Cai, 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 cai. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro. Meu Deus, me levou aqui. Minha... Caralho, me carregou. Tô falando que não vai ganhar, cuzão. Mano, eu tô muito pra jogo agora. Puta merda. Ó. Eu vou pegar um kit pra você lá. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Kit, você tem? Não, eu tenho mini shield. Achei kit. Mano, tem até coisa aqui, viado. É... Scarf? Nossa, meu Deus. Mas eu tenho uma aqui, a dourada, ó. Eu tenho uma... Eu tenho... Como é que é o nome dessa... Algue? Algue dourada aqui que eu tenho. Nossa. Pode ir lá. Tô muito bem, mano. Você quer alg, velho? Você quer usar alg, mano? Não, não, não. Tô descarto, suave. Ó, caguei? Então toma essa, ó. Tô subindo o prédio, tô subindo o prédio. Nossa, do lado do cara. Ó, na montanha, lá no drop, lá, ó. Demorou. Nossa, eu tô usando estamina. 153. Você tá tomando tiro? Não, eu que tô acertando. Na vida. O cara tá muito na vida. 35. Caiu, caiu ele. Alguém... Alguém tirou ele. Tomou 100 aqui. 100? Aqui, aqui. Ali caiu, ali caiu. 100 aonde? Marca. No... No coisa aí, ó. No... Esqueci o nosso tapona. Banker? É. Quer ruxar lá? Eu tô com viante, pai. É que eu tô sem estamina. Em cima do morro, em cima do morro, em cima do morro. Aqui, ó. Não, então não vai. É, em cima do morro. Vamos ver pra onde o safe vai fechar? A gente joga pra safe, mano. Aqui, ó. Calma aí. 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 Vamos gastar isso aqui, mano. Só pra pegar meu... Quer ir qual? Quer ir pra onde? A gente pode ir pra direitinho aqui ou pra esquerda. Quer ir pra esquerda? Aproveita que os caras estão tritando. Aqui, ó. Vem, vem, vem. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui, ó. Ah, que isso, mano? Quer vir pelo lado aqui? Ah! Calma, calma. Tô chegando. Tô chegando. Demorou. Não, não, não. Tô suave. Um divida, um divida, um divida. Eu não tô... Eu não consigo. Você tá sozinho. Você tá sozinho. Matei um. Tomou 80. Tomou 80. Morto, morto, morto. Matei, matei, matei. Boa, boa. Não volta, não volta, não volta. Nossa, escadourada aí, ó. Quer pegar? Nossa, demorou. Lógico. Ah, porra. Então, pega aqui, ó. Fio com algo, então. Oh, tu vai ficar com algo. Caralho. Dropa, dropa, pé. Obrigado. Nossa, o bagulho é logo mítico. E aí, cadelo? O bagulho é nosso. E isso aqui? O que é isso aqui? Foda. Nossa, eu vou nessa aqui, mano. Lixo. Não, não, não. Não faz isso com sua vida, não. É ruim? Você é louco. Vou nessa aqui, mano. A câmera, calma, off. Agora é game play. Vocês não sabem o que tá valendo isso aqui. Mano, eu vou largar o mini shield e vou pegar o... Oh, oito vivo de novo, cuzão. Não, só vamos fazer o... Irmão, eu não vou ficar maroto. A gente vai jogar... Aqui, aqui, aqui. Ali embaixo, ó. Ali embaixo. Lá onde eu tô marcando. Toma a mini aí, caralho. Eu viajei mesmo, verdade. Ó, e gorda aqui. Vamos pegar, mano. Eu tô com o bunker de bolsa, mano. Vamos tentar pegar o meio da safe. Eu vou gastar esses bunker aqui. Nossa, pegou minha... Não, não. Cuzão. Oito vivo, é nóis. Ó, os caras se matando. Ó, os caras se matando. É isso que a gente precisa, mano. Fica aqui, fica aqui no matinho. Matinho, vou arrebentar. Peguei vinte. Nossa, essa arma é bem ruim mesmo, Cacos. Ó, essa aí tem nóis. Essa aí tem nóis. Beleza, eu vou fazer um bunker aqui, ó. Tem um bunker aqui, ó. Fiz um bunker aí. Acho que eu tenho... Cadê meu resto dos bunkers? Foi você que pegou, pô. Não, peguei bunker nenhum. Fiz um bunker aqui na direita, tá? Ó, dê de quantos pra nós ganhar essa aqui, rapaziada? Cara, ele tava de sniper lá, velho. Não, quem confia? Não é safe, eles têm que correr, viado. Carrega todas as suas armas aí. Olha lá ele parado, mano. Ô, ô, pai, você não... Acho que não... Será que bomba atirar? Claro que... Porque, mano, vou deixar os caras engolir a gente. É sniper, tá? É sniper. Tá morto, tá morto. Vou quebrar a árvore. 21. Mais 21. Tá muito na merda. Nossa, pô, deu. Montanha, montanha. Matei, deitei um. Deitei um, já vai cair deitado lá. O amigo dele tá indo. Mano, a gente tinha que ir lá, caiu. Não, 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 ruja. Não, 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 ruja. Não vai. Morreu, morreu, morreu. 150, 170, matei. É isso, caiu. Você pode peidar ou não, porra. Pode peidar ou não, caralho. É nóis, caralho. Vamos, porra. Tem peidar ou não, tem peidar ou não, caralho. Nunca, nunca. Fala comigo aqui, ó, na bordinha, na bordinha. Tô aqui, tô aqui. Recarrega tudo aí, mano. Tá bom. Cadê? Tô caçando. Aqui, ó, aqui, ó, na minha esquerda, ali, onde eu marquei. Recarrega tudo aí, nós arma. Nossa, ele está no nosso bunker. Aqui, ó, aqui, ó. Fiz um bunker aqui. Joguei eles, joguei eles. Na vida. Ai, deixou muito o porto. Amor. Não, não serve. Nós não servemos pra ganhar. Meu, meu, eu errei o botão. Apertei o botão errado, velho. Eu era pra ter ficado no meu bunker, mano. Pra ter ganhado, vocês vão, velho. O Partido, o cara tá marotando nós, cusão. Eu tenho certeza. Tava, eu tava mesmo. Eu tenho certeza. Eu, eu só tenho uma coisa pra falar. Fala. Fala, Caioz. O que você tem pra falar? Caioz? Ah, o Gabi, mano, essa aqui era a nossa, cusão. Caralho, foi uma pele bonita, mesmo. Essa foi, foi... Pô, essa a gente tava sem medo, caralho. Tá ligado? Mano. A gente tava sem medo, mano. A gente tá igual o... Por que que tem muito vício aí, mano? Por que que tem muito vício? Um pertinho ontem. Só pra saber mesmo. Galera, lembrando. Fortnitezão. Fez a público, a gente hoje, insano. Tá ligado? Várias plataformas, votos sem construção. Tanto Switch, Playstation, Xbox. Passe de batalha, tá dando V-Bucks de volta. Fala comigo, Caioz. Tristeza, mano. Dois vícios, mano. E fome. Caiu tudo na minha mesa nova, mano. Não, de pé de branco, ficou tanto sujo, cara. Nada me ambala, pai. Sabe por quê? Eu tô na minha casa nova. Mano, que tristeza, mano. Parece o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro só tem vice, mano. O Atlético Mineiro só tem vice, mano. Ah, tá bugado. É, mano. Você não tem que ir por coisa aí agora ou não? Não. Qualquer hora, eu vou dormir lá. Não, mas você vai chegar lá que hora, mano? Os caras... Mano, vou te falar. Os caras estão numa vibe, tipo assim, todo mundo querendo dormir, velho. Ah. Quero só ver, Fih, que eu vou chegar tacando bomba. Alguém aceita um refri aí, mano? Não, você me liga. Você promete que me liga. Ué, quer ir mais uma, a gente joga mais uma, cara aí. Nossa, eu queria ganhar, cuzão. Tô me sentindo um bosta. Pior eu que falei. Estourei. Caiu que você vai me carregar. Dito isso, Caiu que você jogando. Não, tô me sentindo ruim. Dito isso, Caiu que você, mano. Tristeza. Mano. Vai. Não, agora é saideira, mesmo se não eu morrer cedo, mano. Mas eu vou jogar no Xano, tá? Não vou jogar... Não, eu vou botar até skin de prof. Beleza, eu também vou botar skin de pro aqui. Ah, a última. O último sonho. Não, vou botar pra tocar. Ai, ai, mano. Joga comigo, Gabi? Mano, tô jogando com o Caiox, mano. Pra ver se eu... Ajuda ele a ficar bom, mano. Tá ligado? Tô treinando o Caiox pra ser pro player. Diz que tem construção no Fortnite. Hum. Deixa eu perguntar pra vocês. Eu vi uma galera hoje voltando pro colégio. O povo voltou a estudar. É porque eu só vi criança pequena. Aí a Fernanda falou assim... Ah, porque os pais não aguentam mais criança dentro de casa. Eu falei... Foi certo. Mano, os pais com filhos é tipo assim... Quando nasce, é um amor, é uma paixão. Coisa mais linda da minha vida. Quando tá criança e adolescente... Só quer enfiar o filho no colégio pra ficar sozinho em casa... E não tem ninguém pra encher o saco. Quando faz oito anos e tá adulto... Some daqui, moleque. Vai arranjar um trabalho. Cuidado da sua vida. Não quero mais você que não aguenta mais. Aí vai o cara... Oh, eu lutei um pai. Cai com o time aqui, Kax. O que é isso? Eu sei que tinha mini ali, tá? Onde que vocês falem? Tinha um mini, tinha um mini. Tinha um mini. Um cara aqui. É eu. Tô pronto. Agora você tá pronto, né? Eu não tenho nada de bom não, pai. Vou meter pra tu. Meu Deus. ixi 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 oh vida aqui vem comigo vem comigo ah você tem um bagulho minha frente minha frente to vendo deitei um matei tem mais aqui que jeito fica vivo fica vivo fica vivo fica vivo um outro cara matou ele nossa muitos caras aqui viado matei um cara sem nada matei um cara sem nada tô pra trás aqui vem me posicionar calmo 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 o cara ta caindo ali de novo naaa ta porra aqui é eu carai atras de mim morreu morreu aqui ó aqui é eu carai só vamos sair daqui tinha uma bola só matei o cara beleza olha eu to guivando tá pai vou ficar pra história não pinei foi tudo ali só nem troquei nem troquei arma nem fiz nada não importa se nós jogar mal essa aqui é vitória tio aqui ó onde eu marquei aqui ó toma das costas toma das costas eu vou achar nesse cara ô louco viado calmo aqui ó atrás do caminhão mano eu não tenho o que fazer não pai tem um cara mirando na gente subindo subindo a montanha ali fala comigo eu tenho que ir tô reposicionando pra cá você ta indo pra cá eu to indo pra safe ta 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 vou ir tô rodando um bagulho aqui um kit aqui ó tem que ir pra safe pai não compensa muito não gruda gruda vou jogar o molhado bora meu deus o que galera o que que houve e agora é poucas palavras o bagulho já ficou sério já pois é mano dando risadinha brincando jogando em vez agora nós só queremos saber da win do o 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